Música Você consegue conceber que um candidato a prefeito de Natal ou um postulante a Câmara Municipal da capital Potiguar não conheça as regras, o que diz a legislação eleitoral, principalmente sobre propaganda eleitoral? Você consegue imaginar que alguém possa desejar e trabalhar para chegar ao Legislativo ou ao Palácio Felipe Camarão sem conhecer o básico, que são as regras que ditam, que norteiam o pleito eleitoral? Não. Eu não consigo conceber, não consigo imaginar, e exatamente por isso acredito a má fé o fato de tantos candidatos, sejam a prefeito, sejam a vereador, estarem descumprindo a legislação eleitoral. Credito a má fé, ou quem sabe, a própria falta de responsabilidade, o fato desses prefeitáveis e postulantes a vereador estarem hoje figurando em denúncias e mais denúncias de propaganda eleitoral irregular. Candidatos que buscam nos muros, nas calçadas, nos canteiros, mais visibilidade junto ao eleitor. Eles só esquecem de um detalhe. A propaganda eleitoral irregular, quando ela é noticiada, e são muitas as notícias sobre esse fato, essa propaganda irregular, ao invés de conquistar o eleitor naquele momento da irregularidade, ela traz, na verdade, é uma propaganda negativa. Portanto, da má fé e da irresponsabilidade desses candidatos que insistem em descumprirem as regras do pleito, essa má fé e essa irresponsabilidade culmina com a propaganda negativa e necessariamente com o efeito inverso junto a quem decidirá no dia 7 de outubro. Então, vamos lá.